NB Music Promôs Galáxia NB Music Promôs NB Music Promôs Eu tinha uns manos atrás, então segui sempre em frente Jogaram não ser capaz, nos engoli de repente Disseram puto, não traz a diferença por rapper Mas eu puxei o tapete, sozinho sou top 7 Eu tô cansado de provar o meu valor Eu pus lag em mais suor, confiança e muito amor Sempre visto como novo por quem não aceita o tempo Há 10 anos que eles dizem que eu sou o rapper do momento Traz por mim isso em negócio, bolso cheio sem olhar os reiras Não tenho folga, meu trabalho é nunca estar de férias E cada clima escreve o tipo, tô aqui uma primeira Tenho mais fome do que um wig, não aceito a miséria Perguntam a receita, é só trabalho, humildade e o resto aproveita E tens a tua cabeça em pé pra não aceitar migalhas Saber sempre que a fama nem sempre te dá receitas O resto o tempo acerta Fuck you, vou dizer na tua face E a monega vou dizer na tua face Número um monega é mesmo o mal place Número um monega é mesmo o mal place Fuck you, vou dizer na tua face E a monega vou dizer na tua face Número um monega é mesmo o mal place Número um mumped que me movo place Número um mumped que me movo place Número um mumped que me movo place Nem um fluxo nem um helicopter Niga mais dope aquele game chameu-me Pogba Sempre com uma letra na cabeça, Harry Potter Eu sou um mestre a escrever, like I'm getting doctorates Barras de ouro é abundância que nem em contas suíças Negrologia, caso contrário, não tenho boas notícias Word to Jesus, boy, as conquistas não são fictícias Apanho os features, nem preciso as bíblias, nem mais premícias Casama, God, Tombrada, Foz Que eu falo e faço, Sephiana, Joyce Bitch, doente, o tema, laria E a produção, não é o under, boys Se eu entrei, eu matei-me E a comigo, não amei Carreira de pé, agnome, anos já matei o name Desde a primeira letra que sempre trouxe o meu A-game Da finha no beat, sabem que é crazy, baby Causa as boca de sino, like a Lenny Kravitz Sente-se os fizes Eu sou o number one, represento OG's Puro rockstar, faço o que me dê na telha Quando estás a olhar para mel, nega, eu já estou na beia Nota-se, mas ninguém me para, foda-se Porque eu sou um rockstar Completa-tattoo e sandálios de capital a partir do meu Hey, come on, hey, come on, hey, come on, hey Porque eu sou um rockstar Completa-tattoo e sandálios de capital a partir do meu Hey, come on, hey, baby, how's it? Hey, come on, baby Já não estou preocupado comigo, não é só derramar no cubico Let's go, mais um palco partido Em love, com beat, a finha brincou de cupido E as suas toma likes com sunshine Pra brilhar tipo um diamond E a minha mãe fica proud, yeah I can feel you, thanks, mommy Swag a West Coast, anos 90 Calças mais largas que a boca desses haters Corrente à volta de bolso, tipo chest Conversar os stars, black and white, 40 Sou um diamante, não preciso de fama Brilho na montra, mas eu venho da lama Quanto mais cabelo branco, mais forte é o palco Mais forte é o tap, mais forte é o chac GLX forever, sou Adão que como a cobra, a maçã e a eva Yeah, 100% fresh, só com a cabeça faço o movimento Yeah, porque eu sou um rockstar Completa-tattoo e sandálios de capital a partir do meu Hey, come on, hey, come on, hey, come on, hey Porque eu sou um rockstar Hey, come on, hey, come on, hey, come on, hey, come on, hey Come on, hey, come on, hey, come on, hey, come on, baby Porque eu sou um rockstar Tchau, 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 tchau Helva, Marcos, Anani